O Mundo Está Feliz É o Amor, é o Amor Cante bem alto, Jesus chegou É o Amor, é o Amor Cante bem alto, Jesus chegou Em todo lugar, em nossas vidas Jesus está O Amor verdadeiro, o caminho certeiro Só Ele pode dar É o Filho de Deus, Ele tem poder Só Jesus me faz vencer Vem Jesus, vem me visitar Só Jesus pode nos salvar Vem Jesus, vem me visitar Só Jesus pode nos salvar O Mundo está feliz As estrelas estão brilhando Vamos celebrar o amor, é Jesus chegando É o Amor, é o Amor Cante bem alto, Jesus chegou Em todo lugar, em nossas vidas Jesus está O Amor verdadeiro, o Amor verdadeiro, o Amor verdadeiro, o Amor verdadeiro, o caminho certeiro, só Ele pode dar É o Filho de Deus, Ele tem poder Só Jesus me faz vencer Vem Jesus, vem me visitar Só Jesus pode nos salvar Vem Jesus, vem me visitar Só Jesus pode nos salvar Vem Jesus, vem me visitar Só Jesus pode nos salvar Vem Jesus, vem me visitar Só Jesus pode nos salvar Vem Jesus, vem me visitar Vem Jesus, vem me visitar